Gatinha, por que tá tão sozinha? Destacada e no canto tão quietinha Eu fico louco quando eu vejo essa boquinha Então vem pra cá, se solta a bandida, vem O que você quer, pode vir que tem Mas são em Acapulco e Angra também Eu sei que tu gosta, então vem neném Joga a rapa pro alto, mulher, desses moleque maluco Repa do cedo e por cima da pica, já chega parando tudo Quando tu bebe, tu fica safada, gosta de lança e bala Joga pra todos, menor da quebrada, eita que mina safada Joga a rapa pro alto, mulher, desses moleque maluco Repa do cedo e por cima da pica, já chega parando tudo Quando tu bebe, tu fica safada, gosta de lança e bala Joga pra todos, menor da quebrada, eita que mina safada Todo pra todos, menor da quebrada, é que mina safada DJ Pezinho é o brabo de novo Gatinha, por que tá tão sozinha? Vista a cara aí no canto tão quietinha Eu fico louco quando eu vejo essa boquinha Então vem pra cá, se solta a bandida, vem O que você quer, pode vir que tem Mas são em Acapulco, em Angra também Eu sei que tu gosta, então vem neném Paga a rama pro alto, mulher, desce moleque maluco Depois do cedo é por cima da pica, já chega parando tudo Quando tu bebe, tu fica safada, gosta de lança e bala Já deu pra todos, menor da quebrada, é que mina safada Joga a rama pro alto, mulher, desce moleque maluco Repa do cedo é por cima da pica, já chega parando tudo Quando tu bebe, tu fica safada, gosta de lança e bala Já deu pra todos, menor da quebrada, é que mina safada Já deu pra todos, menor da quebrada, é que mina safada DJ Tzinho é o brabo de novo